Olá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Opa! Será que vai? Será que vai? Será que vai? Olá! Oi! Olá! Atenção, atenção! Deixa eu virar a câmera pra mim. Calma. Ué, será que a câmera desta coisa não funciona? Eu acho que a câmera desta coisa não funciona. Era só o que faltava, né? Brincadeira, menina! Brincadeira que a câmera não tá funcionando? Voltou aos seus tempos áureos, onde não mostrava rosto. É verdade, mas isso não é bom não, cara. Vamos ter que fazer alguma alternativa aqui pra isso. Alô? Fala! Ai, 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 ai. Gladius, Gladius, Gladius. Acho que agora foi! Acho que agora foi! Acho que agora foi! Acho que agora foi! E no meio do caminho eu mudei de ideia, entendeu? Como minha cara já apareceu aqui milhares de vezes, vai continuar aparecendo mais uma vez? Você pôs a cara? Você pôs a cara? Mas que alegria! Deixa eu arrumar aqui o meu... Mas eu ponho minha cara um pouquinho, eu só não ponho minha cara pra lives muito movimentadas, assim. Ah, tá, claro. Pra outras eu já coloco. Isso é uma honra pra mim, que você coloque a sua face. Tá me vendo aí? Tá tudo certinho? Tá meio tremido, mas eu acho que daqui a pouco já regulariza. Espero que sim. Vamos, querida! Olá! Tudo bem? Como é que vai, Bela? Quanto tempo! Você sabe que eu tô muito feliz de você estar me trazendo aqui pro seu cantinho. Fico feliz de você ter sido... Me sinto honrado, assim. Fiquei feliz de... Meio que, né... Privilegiado de poder falar com seus seguidores. Tudo bem? Achei. Aham, tá aqui tuas perguntas. Tá, tá... Achou? Estão aqui. Vamos lá. E até a qualidade de imagem melhorou. Olha que maravilha. Que bom! Tá tudo... Né, depois de tantos terremotos, né? Então, gente, olá. Sou Gladius Máximos. Fico feliz de estar aqui. Vou começando de novo. Vamos lá. Primeira pergunta, querida. O que você quer saber? Me conte. Então, vamos lá. Em um apanhado geral, eu acho que a gente tem que começar pelo início. E o início é como o senhor conheceu o BDSM. Tá. Vamos fazer o seguinte. Conte pra todos nós. Vamos começar. Me manda as três primeiras. Juntas. Como conheceu o BDSM? Desde quando é um dominador? E como foi tua iniciação? Bom, eu falei pra você colocar essas três juntas porque elas são perguntas que são conectadas, né? Você fala como você conheceu o BDSM, desde quando você se vê como dominante e como foi sua iniciação. Então, eu tenho que começar pela segunda. Eu sou dominante desde sempre. Eu acredito que as pessoas são feitas de minha crença, minha opinião. Aliás, tudo que eu vou dizer aqui, minha estrito opinião. Eu não tô aqui pra dizer verdades absolutas. Tô falando as minhas verdades e da minha opinião sobre as coisas. Eu acho que as pessoas são formadas de genética, uma parte de genética. muito da criação, né? E quando você chega num determinado ponto, você passa num modo mais lento de evolução, onde é o aprendizado da vida, erros, acertos, baseados nas decisões e as consequências que a gente vai colhendo disso tudo. E vamos evoluindo e crescendo. Então, estamos em constante mudança. Eu não sou o mesmo homem agora que acordou hoje de manhã. Muita coisa aconteceu. Então, já houve algumas mudanças sutis, pequenas, com o aprendizado. E ao longo dos anos, isso fica mais aparente. Eu me vejo como dominante desde sempre, no sentido de que, desde que eu me entendo por gente, eu gostava de liderar as coisas. Então, não como dominante BDSM, mas como um dominante mesmo, um líder. Eu acho que um dominador, ele tem que ser um líder. Porque, principalmente num ambiente como o BDSM, onde você não domina a força. Você não domina porque você tem sangue azul. Você não domina porque você é filho do fulano. Você não domina porque um monte de pessoas te elegeu por um cargo, quase isso, mas não é bem assim. Você não domina porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você domina porque você conquista isso. Tem um pouco a ver com o lance do voto. Eu falei, mas não é bem o voto. Mas tem a ver com o voto no sentido de que o dominante só passa a existir no momento que alguém dá poder a ele. Então, eu só sou o que eu sou porque alguém me serve, porque alguém faz parte do meu reino, porque alguém me segue, me obedece, me cuida de mim. Mas eu cuido da pessoa de volta. Então, eu me vejo desde sempre como dominante. E a minha iniciação não foi uma iniciação... Ah, comecei em tal momento com uma cena, com uma pessoa. Eu comecei com brincadeiras, com 8, 9, 10, 11 anos, imitando programas de televisão que influem nos anos 70 ainda, que davam influência, os programas que envolviam captura. Tinha a Penélope Charmosa, tinha... Nossa, o Batman dos anos 60, quando eles... Você sabe que a Batiguel, presinha naquelas máquinas do demônio lá, dos vilões, e eles não tiravam a máscara dela. Eu não entendia por que não tira a máscara, por que não tira a roupa dela? Mas aquela roupa coladinha, nossa, aquilo era muito, 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 muito intenso. Mas eu sou dominante, eu sou dominante porque eu tive um pai dominante, eu tive exemplos de homens dominantes, meu avô era um patriarca de família, meu pai era o varão, o filho mais velho do filho mais velho, e eu tenho tios, já falecidos todos, mas é que participaram muito próximos de mim na criação, e com eles eu fui muito influenciado com essa coisa de ter mulheres submissas, servindo, só que naquele tempo não eram mulheres submissas como hoje, mas eram mulheres criadas para aquele tempo, mas eu via aquilo, eu os via sendo servidos, era homem na cabeceira da mesa, eles são o primeiro a comer, o último, ninguém levanta da mesa enquanto eles não terminarem, coisas sutis de patriarca de família, alguém ainda pode lembrar de ter visto isso na família, com o avô, com aquele tio, e eu fui muito influenciado por isso, por essa coisa, e como eles cuidavam de tudo, como tudo, como eles abraçavam a família, e eles tinham uma capacidade de aglutinar e de agregar a família junto com eles. Então, a minha iniciação foi uma época, toda uma pré-adolescência, onde eu fui evoluindo, onde eu fui conectando esse gostar de prender, de capturar, com a sexualidade, eu fui moldando a minha sexualidade com o ato do controle, isso é, não tinha uma iniciação, assim, ah, foi no dia tal. E quanto à questão do BDSM, eu não conheci o BDSM, eu conheci o SM, porque antes de BDSM, só se chamava SM, era sadomaso, sadomasoquismo, não era BDSM, BDSM é uma sigla relativamente nova, eu conheci essas coisas no final dos anos 70, começo dos anos 80, pela sigla, quando eu comecei a estudar para tentar entender o que estava acontecendo, porque eu me achava muito diferente, e não tinha internet, e não tinha ninguém que ajudasse, se os psicólogos de hoje não têm um preparo para entender essa coisa toda, tanto que muitos têm que estudar isso especificamente para poder ajudar, você não sai da faculdade de psicologia pronto para ajudar uma pessoa com essas características, de adeptos do BDSM, eles têm que ir fundo nisso, mas quase como uma especialização. E o engraçado é que eu conheci o meio através do meu terapeuta. Então, porque são pessoas que se especializaram. A partir disso, eu descobri que existia uma coisa chamada SM, e descobri que isso não era uma questão de cura, não era algo para ser curado, era algo para você aceitar, era uma característica. Eu entendi que era uma característica minha, em vez de tentar ir contra a maré, eu falei, não, eu vou com a maré, eu vou ser isso, porque isso me dá prazer. E eu já entendia naquela época, ainda menor de idade, pré-adolescente, de que se eu tenho uma parceira que curta isso de forma oposta, complementar a mim, eu acho ilícito. Se alguém quiser brincar comigo, ou seja, eu já estava seguindo o trilho, a trilha da seriedade, segurança e consensualidade, desde muito cedo, antes de conhecer a sigla. porque eu já entendia pela ética que eu absorvi da minha criação, por essa moral interna que eu tinha, que pode quando as pessoas estão de acordo, pode tudo que não seja ilegal, que não seja contra a lei, que as pessoas que estejam de acordo, pode fazer. E foi com 18 para 19 anos que eu tive a minha primeira parceira, onde eu falei, você não vai ser uma ficada, você vai ser minha submissa. E ela topou, e foi ali que começou, que eu marco, o meu marco de sou o BDSM, ela tinha um, eu era militar na época, eu fazia NPOR na época, fazia Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, e eu tinha farda, e ela coincidentemente tinha uma fantasia por farda, então foi ali que tudo começou, né? Pode passar para outra. Próxima pergunta. Adorei. Quando o iniciante, ou agora, já mais maduro nas relações do BDSM, alguma vez, alguma situação saiu do seu controle em uma sessão? Não. Algo deu errado? Não. E não, nunca aconteceu, por quê? Porque, tipo assim, eu faço isso há muito tempo, e como é que eu vou explicar? Eu tive alguma experiência na minha vida com artes marciais, e passei por algumas. Uma coisa que você aprende quando você vai treinar alguma arte marcial é a começar do começo, e que tudo tem um grau, certo? Também fiz, passei muito tempo sentado, com a bundinha sentada na cadeira de faculdade, de escolas, de faculdades, e depois disso, trilhei o caminho da autodidática em vários ramos, em várias coisas que me interessavam, e percebi que existe uma coisa chamada encadeamento de informação. Você não consegue ir para o... Tipo, você não vai para a equação de segundo grau sem passar pela tabuada, e você não vai daí para geometria linear, álgebra linear, você não vai para a geometria álgebra linear, você não vai para física, física quântica, você não vai nada, você sabe, você tem que passar por um processo de aprendizado e de crescimento. Então, todas as minhas relações, elas começam como se a pessoa não soubesse nada, como se ela fosse completamente virginal, completamente iniciante, e é. Mas como assim? É iniciante no meu estilo. Então, vamos imaginar que a pessoa fez uma arte marcial, aí ela vem para o meu estilo, ela começa na faixa branca. Essa pessoa vai ter mais facilidade de aprender do que aquela que não sabe nada. Mas todas têm que começar do começo comigo. Então, chegando na sua pergunta, que é quando iniciante, ou já agora alguma vez a situação saiu do seu controle e como resolveu, nunca nada saiu do meu controle porque eu começo devagar e vou subindo de nível. Eu nunca cheguei e despejei o caminho de melancia em alguém. Eu nunca já peguei uma pessoa e fui inventar de fazer uma técnica que eu não conhecia ou não dominava completamente. Então, quando você tem, você se cerca de todas as questões de segurança. Lembrando que segurança é a única letra, a única palavra da sigla do SSC que ela é meio efêmera. Ela não é algo pleno, não é algo exato. É uma coisa que você tende a, você busca. E eu sempre digo que se segurança fosse uma coisa plena, não existiria alguma coisa como infecção hospitalar, por exemplo. Eu sempre digo isso, porque no hospital não deveria ter infecção e tem. Então, você tem que envolver uma quantidade muito grande de confiança, da mesma forma que quando você atravessa a rua, você olha para um lado acreditando que não vai vir ninguém pela contramão e te atropelar. Mas é interessante que você olhe para o lado, para os dois lados, porque pode acontecer. Então, o aspecto de segurança também tem que ser levado em consideração pela parte que se submete. mas se a parte que domina se cerca de tudo, de todas as precauções, de todo o conhecimento que envolve aquele determinado processo, muito raro, algo grave vai acontecer. Já aconteceram pequenos acidentes? Sim. Pequenas coisas. Ah, começou a ficar roxo numa amarração? Vai lá e corta a corda. Ah, a pessoa entrou e teve uma crise de pânico? Sem problema. Solta os laços. Acalma a pessoa, dá um colinho. De boa. Agora, se uma pessoa entrar e tiver um ataque cardíaco, nunca aconteceu, mas pode acontecer. Então, eu já tenho uma preparação de primeiros socorros para fazer o processo de ressuscitamento via massagem cardíaca, respiração boca a boca, se for necessário. Entende? Então, quanto mais você se prepara, menos chance tem de alguma coisa dar errado. É isso. Então, nunca aconteceu. Já aconteceu do chicote bater, ele deu a volta, bateu do ladinho, que dói mais, que não era para ter batido ali, porque a pessoa mexeu. Ou seja, são acidentes tipo daquele que o jogador de futebol entra no campo, não entra para machucar ninguém nem se machucar, mas às vezes sai de maca. aconteceu uma coisa localizada, mas nunca aconteceu nada que fosse grave. Tanto que dificilmente eu escuto uma safe word. Normalmente é porque algum processo ficou desconfortável, então é para mudar de posição porque está dando uma câimbra, sabe? São coisas assim, nunca é, nunca aconteceu nada de eu parar esse processo porque isso aqui está insuportável. Por quê? Porque é um jogo. Quem está jogando tem que estar percebendo a relação do outro. Não estou jogando sozinho, não estou batendo num saco de pancada nem brincando com um saco de batata, sabe? Não estou chutando o cachorro morto, estou jogando com alguém e eu tenho que estar atento às reações dessa pessoa. Foi boa para você? E é importante falar isso porque muita gente pensa que a submissão está ali apenas para o prazer do outro, apenas para ser literalmente o saco de pancadas e o descarrego dos prazeres do outro e que o que ela sente não importa. E eu acho que o senhor colocaria isso dessa maneira faz com que algumas pessoas consigam enxergar que o BDSM, além de todo jogo de submissão e dominação que existe, ele também é para prazer mútuo, para satisfação mútuo. É verdade. Isso aí já é um outro assunto que rende um bom papo, que rende uma boa conversa, que é o que afinal de contas é ter uma parceria, como que a gente escolhe, qual é a pessoa certa, quem é a pessoa adequada que a gente vai botar o nosso corinho, isso em relação à parte que se submete, não é uma coisa fácil. eu sempre coloco que a escolha do parceiro é uma das mais dificuldades, tanto numa relação BDSM quanto em qualquer outra relação da vida, com amizade, relação afetiva de outro modelo, ou até mesmo sociedade, você achar a pessoa certa para jogar com você é complicado. Eu estou vendo que estão pintando outras perguntas, viu? Sabe o que você faz? Junta essas perguntas e de repente a gente faz uma outra. Tem a segunda parte. É, talvez... O senhor não capa dela. Pelo jeito vai rolar uma terceira. Vamos embora. Ah, eu espero que sim. como funciona a escolha das suas submissas? E como é o relacionamento com uma switcher? Acho que todo mundo quer saber isso. Bom, a escolha é assim. Primeiro, a pessoa envia o currículo para o RH com um portfólio. Fotos 28 por 36 desinibidas. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Não é assim. Vamos lá. Como funciona a escolha de uma sub para mim e como é uma relação com uma SW? Bom, são duas perguntas críticas. Primeiro, eu sou uma pessoa muito complicada. Eu. Então, eu... Eu não tenho nem a vaidade, nem a intenção de ser uma grande referência de dominador ou no sentido do todo. Até porque são poucos dominadores e cada um tem o seu próprio jeito, os seus protocolos, a sua liturgia, a sua maneira de fazer as coisas. Então, eu sou muito diferente do... Por ser... A minha identidade é muito única no meu jeito de ser. Então, eu não tento, nem quero ser uma referência. A minha referência é de ética, é de firmeza de propósito em VBDSM, é... Em retidão, sabe? De caráter. Por quê? Porque se eu quero conquistar a confiança de alguém, é bom que eu tenha uma certa... Que eu seja estável. Que eu seja um... Aquilo que eu pareço. Não que eu seja... Sejam só palavras ou uma... É uma interpretação... Porque... Entenda... No fim das contas, só são aparências. Você sabia disso? Só são aparências. Nunca deixarão de ser aparências. A gente começa a se relacionar com outra pessoa e são... E começam com as aparências e depois a gente só vai fazer num processo de checagem se as ideias correspondem aos fatos. É... Se... Se essa pessoa é mais ou menos aquilo que ela disse. E é uma vida disso. Você vai com as atitudes da pessoa, você vai enchendo os espaços de fé de certezas. Você vai colocando certezas aqui e ali. Só que ninguém... Ninguém diz tudo. Tem partes de nós que nós não revelamos. Muitas partes de nós. E outras que nós nem sabemos. Existe um... Uma... Uma... Um... Um efeito caixa de Pandora que... Que são... Que revelam partes de nós. Que esse efeito revela partes de nós devido a um estresse, devido a uma informação. E dali explode alguma... Alguma coisa. Uma coisa que nem nós sabíamos que éramos capazes de fazer. Então, eu tenho essa... Essa dificuldade com pessoas. Eu... Eu sou... Eu sou meio... É... Complicado. Porque... É... A minha diferença em outros seres humanos, e eu vou revelar aqui pra vocês, é que toda a minha... Afetividade e sexualidade... Afetividade ligada à sexualidade foi construída em cima de posse. Em cima de propriedade. Em cima de poder. Tá entendendo? O valor que uma pessoa vai ter é o quanto essa pessoa tem de valor pra mim como objeto de uso. Ah, mas se você tá desumanizando, tô. Você tá objetificando, tô. Mas quem queira viver assim? Quem queira ser submissa de verdade? Ah, mas e quando a pessoa não é assim? É uma parente, é uma amiga, ou o resto da humanidade. Que não me interessa. Eu não me alimento da humanidade, não me alimento das amigas, não me alimento da... Do... 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 Das minhas... De pessoas que sejam parentes. Certo? Eu tô falando de alimento sexual. Porque o que eu vou ver numa pessoa é o quanto ela é... é o valor do objeto. Por quê? Porque, tipo assim, eu preciso sentir... Essa pessoa tem que ser um misto de... Um brinquedo tipo Lego, que eu possa montar qualquer coisa. Uma ferramenta de multiuso, que eu possa usar de múltiplas maneiras. E uma... Isso feito de platina. Sabe? Como uma joia. E diamantes. Então, é uma coisa de muito valor. É um objeto de muito valor. Uma pessoa que dá... Entrega a sua vida na minha mão. Aqui, ó. É uma pessoa que confia em mim. Uma pessoa sobre a qual eu conquistei autoridade. Essa pessoa tem muito valor pra mim. Certo? E eu a considero minha propriedade. Claro. Que isso enquanto ela quiser. E no tanto que ela liberar de... De controle sobre a vida dela. E também no tanto quanto eu quiser exercer de controle. É um balanço. É um jogo. Ação e reação. A minha escolha é baseada em fatores como... Beleza. 5%. Estética. E beleza geral, né? Só que eu acho beleza importante. Desculpe. Eu concordo com o Vinícius de Moraes. As feias que me desculpem. Mas beleza é fundamental. Só que pensando bem... A beleza está nos olhos de quem vê. O que é bonito pra mim pode não ser bonito pra outro. E tem que me agradar. Você entende isso? Então não é uma beleza... De estética, de modelo. É uma pessoa que tem um mínimo de amor próprio. E que se cuide. E que você veja que essa pessoa se ama. Porque eu não vou gostar de ninguém que inicialmente não se ame muito. Certo? Porque senão eu vou estar arrumando problema pra minha cabeça. Então, 5% da parte estética. 5% de cultura. 5% de inteligência. 5% de bom humor. E 80% de firmeza de propósito de viver BDSM. De ser submissa. De ser propriedade minha. Então, tudo que eu te falei antes são 20%. 80% é a firmeza de propósito. Ou seja, eu posso passar bem sem as outras coisas. Mas eu não passo sem a firmeza de propósito. Eu não ficaria com alguém porque é bonita. Eu não ficaria com alguém porque é inteligente só. Porque é bonita só. Porque é culta só. Porque é interessante, bem humorada. Ou seja lá porque for. Ou porque seja nerd. Como eu, meio nerd, que gosto de ver Game of Thrones ou Avengers. Sei lá. Não é isso. Eu acho que é um conjunto de coisas. Afinidades. Eu vou procurar alguém que tenha muitas afinidades comigo. Mas a maior delas é. Eu sou um dominador. E a pessoa que entrar na minha vida tem que entrar sabendo que vai entrar num caminho de objetificação e desumanização. Ali no fundo, no final, se ela conseguir chegar, ela vai virar um objeto. De minha propriedade. Isso é complicado. Porque na hora que a pessoa que vem procurando um Christian Grey encontra história de O, sabe? A pessoa vem procurando cinquenta tons de cinza, cinquenta tons de cinza e encontra história de O. Você conhece história de O? Já ouviu falar? Sim. Então, a pessoa sente que... Peraí. A pessoa vem procurando uma coisa de glamour, fundamentada em sexo e acaba achando que uma outra coisa muito diferente e acaba voltando. E essa minha reputação, que já me antecede, já filtra noventa por cento dos cacarecos que querem se aproximar. Então, como funciona a escolha? Quer se aproximar, tomar um café, me conhecer? Eu sou a pessoa mais fácil de conhecer. Se aproximar de mim é muito fácil. Ficar é difícil. E tem uma longa lista de pessoas que chegaram perto e correram. E eu até gosto disso. E como é que é uma relação com a SW? A relação com a SW é o seguinte. A SW difere da submissa num determinado ponto. Onde elas são iguais? Elas são submissas. Sim, a SW é uma submissa. Só que ela tem uma chave que ela também é dominante. Mas, no seu lado submissa, é uma submissa como qualquer outra. Por isso que eu digo que no BDSM só existem dois comportamentos. Dominação e submissão. E a SW? Ou está dominando ou está submetendo? Está num lado ou está no outro? Agora, são três tipos de pessoas. É a pessoa que domina, a pessoa que se submete e a pessoa que gosta de uma coisa e de outra coisa. E eu acho lícito. Certo? Tem gente meio imbecil, assim, meio que fala bobagem. Dessas pessoas que não enxergam. Tem gente que só enxerga preto e branco, né? Só enxerga nós e eles. Não entendem que a coisa é mais complicada. Então, você nunca vai conseguir explicar... Fazer cálculos de astrofísica com tabuada. Você precisa de... Sabe? Você tem que... Não é dois mais dois. Sabe? É outro tipo de equação. É complexo. Não é só. Não existe só meninos e meninas. Existem muitas questões tanto de alinhamento sexual quanto de identidade de gênero. E aí, o que acontece? Há submissas que eu chamo, não de alma, pelo amor de Deus, que essa palavra me atormenta. Não existe. As submissas de alma são aquelas que morreram e estão no céu de alma. Sabia que eu deveria falar isso. As submissas são espíritos. Mas existem as verdadeiras submissas. Como é que é uma submissa verdadeira? É a que está pela submissão que fica melhor temperada com sexo. Aliás, uma frase minha é que a diferença de um praticante de baunilha apimentado, de uma pessoa normal que pratica sexo convencional apimentado, de um praticante de BDSM verdadeiro, é que o baunilha apimentado faz sexo temperado com BDSM. O praticante de BDSM faz BDSM, ele degusta do poder temperado com sexo, se quiser. Porque sexo também é uma coisa que varia de definição. Então, não é só aquele negócio entrando naquele outro negócio da menina, sabe? Do menino, não é só isso. Vai derrubar lá e de cuidado com o que fala. Mas eu estou tentando ser assim bem, né? Tá. Espero que não tenham menores aí, por favor. Mas também, eu não estou falando nada que um menor não deveria ouvir numa aula de educação sexual. Porque eu ouvi, quando eu era menor, nos anos 70, que eu tinha uma aula de educação sexual, coisas muito mais quentes do que essa. Isso aqui do... Não é isso. É porque o Instagram derruba a live se alguém denunciar, então... Mas que alguém vai denunciar aqui a gente? A gente está falando, está em uma conversa tão boa. Então, vou continuando aqui com a questão da SW. A submissa verdadeira, que está nisso pelo poder, ela faz o seguinte. Ela julga a cada segundo o seu dominante. Ela testa o seu dominante, tanto na postura, quanto na retidão, tanto na inteligência, tanto na cultura. Por quê? Se você é uma submissa de verdade, você quer um dominante que te supere, não quer? Ele tem que ser melhor que você, né? Você não vai se ajoelhar para alguém pior que você, né? Alguém mais burrinho, né? Alguém com menos cultura, né? Você quer alguém que você idolatre, né? Tem que ser alguém superior a você. Não um ser humano melhor, mas alguém que te supere. Alguém que você siga, como se fosse um professor. Porque um professor é melhor que o aluno, porque senão o professor não estava ensinando. O aluno estava fazendo coisa melhor da vida dele, lendo o livro, fazendo o caminho da autodidática. Então, a submissa está fazendo esses testes todos, a todo momento. Por quê? Porque ela sabe o valor do couro dela, né? E você sabe que depois de amarrada, vendada e amordaçada, só você ir torcendo por ter feito uma boa escolha com o parceiro. Em relação a SW, ela faz tudo isso. Só que a SW tem um lado dominante. O dominador tem que ser mais dominante que ela. E, normalmente, as switchers não são pouco dominantes. Não é um pouquinho dominante. Ela é dome. Eu conheço switchers de respeito que nem se assumem, assim, normalmente. Ah, eu não sou switcher. Eu sou submissa e dominante. Então, ela tem um nome de submissa e tem um nome de dominante. Eu conheci duas, assim. Que chamava do seu lado dominante. Eu sou mistress tal. E quando sou submissa, eu sou fulana hífen XY aqui com a coleirinha da dona. Ou do dono. Então, a pessoa, ela é uma switcher, mas ela, assim, ela tem tanta personalidade dos dois lados que ela fala, não, eu sou switcher, mas peraí. Ou eu sou a dome tal, com escravos e escravas, ou sou a submissa tal, de fulano ou fulana. Então, qual é a relação com switcher? O dominante que vai se meter com switcher, ele tem que ser mais dominante que ela. E isso não é fácil. Porque se o cara der uma patinada, der uma escorregada, ela monta e não sai mais. Se ele der o controle pra ela uma vez, ela não cede o controle. E tá cheio de pamonhas aí, que chegam e falam assim, não, você é indominável. É que o cara não tem pegada pra botar uma switcher no chão. Então, quando uma switcher chega num dominante, que o dominante fala pra ela, olha, você é uma insubmissa, já é sinal que o cara é fraco e ele não vai... Ele tem menos dominância que ela. Ele tem medo de ir pro chão. Alguns até procuram os switchers pra ir pro chão. E eu fico triste, porque eles não se assumem switchers. Porque podiam. switchers são entidades tão respeitadas quanto qualquer outra. Como é uma relação com uma switcher, tensa. Mas eu gosto. Eu rio diante do perigo. Brincadeirinha. Manda bala. Próxima. Eu posso pular dessa pra oito, porque eu acho que uma completa a outra. Tá, manda as duas. Ah, tu quer... Não, é essa completa, na verdade. É cinco. Ah, essa completa cinco? Tá, pode ser. Você vai voltar, tudo bem. Pode mandar, pode pular. Já entendi. Alguém já te submeteu? Ai, ai. Já foi submisso? Já esteve do outro lado do chicote? Eu tenho cara de Christian Grey assim, será? Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Olha assim a minha cara de subizinho. Olha a minha cara de submisso. Olha a minha cara. Deixa eu esperar. Não, não. Não custa nada. Não, eu conheço, eu já conheci, eu conheci um dominante, que ele começou como submisso podólatra, conheci um outro dominante, que começou como submisso, depois viu que não era, que experimentou, porque ele chegou todo baunilha, não conhecia nada, aí ele conheceu uma dome, a dome submeteu ele, ele ali viu que não era dele, eu conheci um outro que começou como submisso, que até se vestia de mulher, e depois ele virou um chibarista. Então, não é, a pergunta foi pessoal. Eu não aconteceu, não aconteceu comigo. E olha... Mas é comum. Olha, mas eu não sei. Eu não tenho, nunca um dominador dos que eu conheço chegou pra mim e falou uma coisa dessas. Assim, os que eu conheci, eu conheci submissos. Eu vi a mudança. Você entende? Eu conheci o antes e o depois. Eu conheci um dominante, um cara que começou dominante, que depois ele virou infantilista e hoje ele virou crossdresser. Então, a vantagem, ou a característica, ou a parte interessante de você ter uma longa existência nisso tudo, é que você vê muita coisa acontecer. Mas nunca um desses assim chegou e me contou. Eu ouço histórias horripilantes. Eu recebo cartas e cartas de submissas falando de coisas que pseudo-dominantes obrigaram elas a fazerem em nome da verticalidade. Tipo... Bom, melhor não falar sobre sodomização e outras coisas do gênero. Mas eu... Nesta live, não. Eu vou... É, eu vou... Eu vou... Eu ouvi coisas do arco da velha. Mas, nada contra que aconteça. Tipo assim, eu acho que um dominante pode, se quiser, experimentar o outro lado, cada um, cada um. Comigo não aconteceu. E eu não sei. Eu acho muito estranho, do meu ponto de vista... Mas eu acho muita coisa estranha, porque eu, por exemplo, eu não posso falar sobre como a cabeça de um submisso pensa. Como eu não posso falar como a cabeça de um homossexual pensa. Como eu não posso falar como a cabeça de uma mulher pensa. Porque em nenhum desses três casos, eu vivo isso. Eu sempre vou dar com bastante... Com bastante ênfase. A visão de um dominante hétero. Eu. Dominante puro. Dominador puro. Hétero. Eu. Eu. Eu vou dar o meu ponto de vista das coisas. E posso mostrar as outras coisas sob o meu ponto de vista. Mas eu nunca vou dizer o que uma switcher sente. Eu já vi a switcher sentindo. Mas eu não tava na pele dela. Entende? Então, eu não me submeteria como não faria sexo com um homem como não... Sabe? Não são coisas que fazem parte de mim. E eu também, não é porque é modinha ou porque sai o filme do 50 tons de cinza, que a pessoa é o que é porque rolou um grande trauma. Pode até ser que a pessoa tenha tido um grande trauma e aquilo definiu ela como ela é hoje em dia. Mas isso não é um fato. Não é o normal. O normal é que nós somos feitos de pequenos eventos. Traumáticos, não traumáticos, que vão nos construindo. É isso. E aí o senhor já respondeu? Não tive o outro lado do escritório e não deixaria a minha parceira inverter de lado. Se eu deixasse ela ir, o respeito ia pro saco e ela não saía mais. Não. E a relação ia acabar. Sabe por quê? Porque pra uma submissa, arrumar um dominador é muito difícil. Porque ela tem que ser o cara, tem que superar ela. Então, se aquele cara chega e pede pra ela inverter ele ou submeter ele, acabou o brilho. Foi a porra da hierarquia pro espaço, o respeito, a autoridade conquistada. E isso é que esses caras têm que entender. Se assume como switcher, abre o jogo, não fica pagando de dominador, porque às vezes eu alço uma submissa e falo uma graça dessa. Ah, eu vou te fazer de minha pet. Você não me conhece ainda. Você... Tá bom. Tenta. Cai dentro. Vamos ali pra arena. Se você conseguir me submeter, leva. Agora, se não conseguir, eu levo. Tá bom? Ninguém quer fazer essa aposta comigo, não sei por quê. É, próximo. BDSM. Estilo de vida ou fetiche sexual? BDSM é tudo isso. Sabe? BDSM é uma coisa que pode ser vivida, em minha opinião, de várias maneiras. Você pode pegar o BDSM, um casalzinho, baunilha. Pode pegar a prática do BDSM e levar pra cama, pra apimentar, como um fetiche. Um casal, pode se descobrir, BDSM, como eu já vi no meu grupo do WhatsApp, Papo com Gladius, eu tenho um casal, aliás, são dois casais, que descobriram o BDSM casados, com mais de 15 anos de casamento, e eles vivem dominador e submissa, certinho, levando isso a sério. Eu achei isso muito legal. E pode ser uma coisa que pode ser levado como uma coisa eventual, porque tem gente que fica, tem gente que não se fixa, né? Tem o amigo, né? Eu não posso falar pau amigo porque é feio, né? Tem o chicote amigo, por que não? Vamos fazer, ter as relações de, 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 é, de play partners. Então, eu acho que pode. E pode, como eu, levar isso a sério num nível master, onde eu vivo 24 por 7. Eu sou isso, 24 por 7, em todas as minhas relações afetivas. Quem se aproxima, vai pro chão. Ponto. Quem não quiser ir pro chão, é só não se aproximar. Vamos ser amigo, né? Então, eu acho, eu vivo como estilo de vida. Mas pode ser fetiche sexual, pode ser muitas coisas. Assim como numa relação baunilha, você pode ficar, flertar, ficar. Você pode ter casamento aberto, você pode ter bacanal, suruba, homenage a trois, sabe? Gang bang, tem tantas coisas divertidas. Swing, tantas coisas divertidas lá também, né? Quem disse que baunilha não é uma coisa também que dá pra se divertir? O pessoal se diverte lá um bocado. Não fica pensando que eles são chatinhos, não. Que eles são encostados. Eles sabem se divertir também. Gladius. Eu. Eu vou pular um monte de perguntas, porque nós entramos num assunto aqui e vou invadir um outro espaço. O senhor comentou que vive uma 24 por 7 constantemente. É, eu vivo 24. Não vivo com uma 24 por 7. Eu vivo 24 por 7. A vida 24 por 7. Isso, isso, isso. E isso seria mais ou menos como se suas relações fossem TPE, total power of change. Estou errada? Acontece que o TPE, que eu traduzo como transferência total de poder, porque alguns traduzem como troca, mas não é uma troca, porque a parte que domina não está dando nada em troca, né? É o poder da parte que submete sendo transferido para a parte que domina e exercer. Então, a transferência total de poder ou a transferência parcial de poder, que é o PPE, Partial Power Exchange, são muito próximos. Eu acredito que o TPE seja meio que uma utopia. Pode existir? Eu acho que pode, mas é muito complicado nos dias de hoje você ter uma pessoa lacrada em casa, vivendo, escravizada, acorrentada, que deu tudo para você e tal. É muito mais fácil, por exemplo, um TPE ser para um casal casado, certo? Que já se conhece e tal. Como é que nós estamos de tempo? Acho que já dá para encerrar com essa, se a gente continuar... Tá certo, vou encerrar com essa para ficar com essa em uma hora. Então, eu acho que a relação de TPE é complicada. O que existe, de fato, é o PPE, onde a parte que submete dá uma faixa do controle da sua vida. Olha, você vai dominar daqui até aqui, é aqui que eu quero brincar. E a parte que domina, pega aquilo e vê o quanto quer daquilo. Por exemplo, uma pessoa pode chegar para mim e falar assim, eu dou tudo para você, peraí, eu não quero tudo, eu quero daqui até aqui, né? Então, esse TPE é meio... A linha é meio tênue, meio... Sabe? Não sei se dá para chegar ali, porque total é tudo, e tudo é muita coisa, você não concorda? Então, eu acho que... Eu acho complicado. Mas eu vivo, normalmente, relações de troca parcial de poder, do PPE. Por quê? Porque não me interessa interferir em questões de saúde, família e educação barra trabalho. Eu até atuo nisso quando a parte... Quando a minha parceira chega e me faz uma pergunta. Olha, eu vou fazer tal coisa, o que o senhor acha? Aí eu dou a minha opinião, tipo o advogado do diabo. Se você fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Mas eu não me coloco, eu acho que você tem que fazer isso ou você faça isso ou aquilo. Por quê? Porque eu quero que a pessoa, ela só pode entregar alguma coisa para você que é dela. E uma pessoa só vai te entregar a liberdade dela se ela for livre, se ela for dona de si. Ela tem que ser dona de si para entregar para mim. E eu acho que ela tem que resolver essas questões críticas. Saúde, família, trabalho, escola. Tem que estar com tudo isso equacionado para poder me entregar, se entregar de forma plena, cristalina e verdadeira. Porque senão é teatro e eu não estou aqui para interpretar. Estou aqui para viver. Estou aqui para me divertir um bocado no processo. Inclusive, foi bom para você? Eu adorei. Foi bom para mim também. Olha, que coisa horrível. Vai me pôr mal os lençóis. Eu? Por quê? Isso aqui é uma brincadeira. Que isso? Ninguém vai denunciar o seu perfil no Instagram por causa disso. Que isso? Tá bom? É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. E a todos que assistiram e participaram. Depois você pega... Oi? Sou eu ou é você? Depois você pega tudo o que escreveram aí. Se você tiver alguma coisa... Algum recado para mim, porque eu não consegui ler nada do que passou. Você pega e você me manda. Você dá um toque para mim. Tudo bem? Pode deixar. E semana que vem, eu acho que a gente consegue. Eu vou estar na Sexifer. Eu vou para o Rio na sexta-feira. E vou estar sexta, sábado e domingo. Vou fazer palestra na Sexifer no domingo. Vocês olhem a programação aí. Quem estiver por lá vai me ver. E volto na segunda-feira à tarde. Então, as chances de a gente fazer nosso segundo tempo segunda-feira são boas. E aí a gente vai conversando. Tá bom? Não, não. Obrigada. Tá certo, querido. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Boa noite. Tchau.